E aí pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui pessoal, na feira de ano mais Tabira. A gente vai fazer a pesquisa aí por isso aí pessoal, dos bacuri, né, dos porcos. O suíno aqui, né, feira de suíno aqui em Tabira pessoal. Feira é essa aqui em Tabira que acontece aí todas as quarta-feiras. Inscreva aí no canal Pedro Florencio, curta e compartilhe. Mas vai ficar meio tremendo pessoal, a gente tá sem estabilizador porque, ó, a gente tá aí ó. Hoje amanheceu aqui ó, garoando. Pra não molhar o equipamento, tô com a sombrinha aqui pessoal, e com o celular aqui na mão, sem o estabilizador, beleza? Mas a gente vai fazer a pesquisa de preço aqui do suíno pra vocês aí. Quero te abraçar a todos vocês aí que estão assistindo, beleza? Ó, a portinha pareida ali. Vamos ver os bacuriões mais também daí. Olha, um bacurião bom aí. É que é de uma somignai, eu que o sauve. E aí, um... É o caso? Eu só vou ficar assim, eu vou ficar aí. É o que vem direitinho. Ok, peça, eu não sei. Úm... E aí, tá com o bojá aqui, Neinha. Vem daí de todo o preço, viu? Troca. 230, 250. 230, 250. 220, 280. O que vai fazer esse dinheiro? 180, 200. Todo o preço aqui, viu? A partir de 180 já tem aqui, ó. Nossa amiga Neinha, viu? Neinha do Bacurinha. Quantos deu? Olha aí. Bacurinha de qualidade. Vai estar negociando isso aqui na nossa cidade. Esse nome dela é de 20. Essa ali é de 220, pessoal. Olha a qualidade aí, ó. Bacurinha boa, viu? Olha aí. Olha aí, nossa amiga Neinha do Bacurinha, viu, pessoal? Olha aí, pessoal. Esse lote aqui, ó. A 350, viu? A 350 aí, viu? Olha aí. É, 150 reais. Esse aqui também é do nosso amigo Neinha, viu, pessoal? É, 150 reais aqui. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, uma Bacurinha aqui, ó. Olha aí. A 130 aí, viu, pessoal? Olha aí. 130 reais aí. 130 reais aí, viu? A 130 aí, viu, a Bacurinha. 900 reais aí. E o frigorito de Santana tá botando a dor. A dor já vai lá. Olha aí. 900 reais aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É 1.200 aí, gente, logo aqui, hein? É. 1.200. Olha aí, pessoal. 1.200 aí, viu? Qual a raça, hein, gente? Tá barraçado? Tô louco. Olha aí. 1.200 aí, pessoal, pedido aqui, ó. É isso aqui, pessoal. Mas já foram vendidos já também, ó. Cidadão saiu. Só hashtag pra vocês aqui, beleza? Feliz ano mais estabilho aqui. Até todas as quartas-feiras. Se inscreve aí no canal, Pedro Floresce. Curte e compartilhe. Porta-braço, parceiro do canal. É meu amigo Wilson, canal Feliz Eventos. Minha amigão Margarida, canal Diques da Margarida, né? Esse amigo GNC de Tampo no YouTube. Negro do grupo Paton, Neves Oficial. Esse amigo Dizinho, admirador dizendo mais. Roberto Zé Manso, né? É o canal Desafio do Sertão. É também aí, Miguel Silva Vida na Roça. Nascimento, Constituição, Adelval Gaspar, Lagoa na Roça. Deixa eu passar a todos vocês aí. Roto Sertanejo, Michi do Pesqueira. É todo do grupo aí, Criador e Conteúdo. Olha aí, pessoal. Mais o porco aqui, ó. O porco pronto aí pra abata aqui, viu? Olha aí, ó. Aqui é o contato com a nossa amiga Neinha, né? A gente filmou ele no começo aí. Pra não ter interessado no Bacurinha aí, ó. Falar com a nossa amiga Neinha do Bacurinha. Olha aí, ó. O porco pra abata aqui, pessoal. Vamos saber aqui como é que tá na balança, né? Semana passada. Tá em torno aí de 13, 15, 14. Olha aí, ó. Ô, bata, com o bojão aqui, bata. Olha aí, pessoal. A 14 aí, ó. Agora é coisa de qualidade aí, viu, pessoal? Olha aí, ó. Olha a qualidade aí, ó. Tá vendo aí, pessoal? Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. 14 milhão aqui. 14 reais na balança, viu? 14 reais o quilo aí, ó. Olha aí, ó. Na feira de Maitabira. Na forte abaixo da Daniela, se eu fizer, Manoel. Enfeitosa, Zé Fano Cariri. Também mandou um forte abaixo do nosso amigo Flávio do Bodo, né? Flávio do Bodo. Nosso amigo Dema. A gente tava lá na feira de São Vicente, né? Município Tapetim. Olha aí, ó. Tô de bola, viu? Olha aí. Esse aqui é teu, é? É a como aqui na balança? 13, né? Esse branco, esse branco, esse branco, esse branco é 14. Esse aqui é a 13, né? 12 reais, 11 reais, todo o jeito. Ó, os pequenos aí, 11, 12, né? Esse aqui são a 13, pessoas de menor. Esse branco aqui é a 14. Olha aí. Olha aí. Nossa, o engano vai ser 11, 12. Vai depender da negociada aqui, né, pessoal? A gente tá aqui, pessoal, com apoio também aí, ó, da Tonical Peças, né? De afogada em caseira. Pessoa de peças pra seu carro é na Tonical Peças. Tamo também aí com o apoio aí, pessoal, da Ina, né? Tapetim Nutrição Animal, lá de Tapetim. Pessoa de ração aí, ó. É na Ina, viu? Tamo também aí com o apoio aí da Poço D, né? Lá de Tapetim. Pessoa de fazer um posto na sua propriedade, limpeza, locação e instalação. É só ligar pro nosso amigo da Vi, da Poço D. Também tem algum apoio aí, pessoal, da DF Tratores lá do Canaíba. Tá pra terplanagem, desmatamento e barragem. Pessoa de serviço é só ligar aí, viu? DF Tratores. Desce aqui também. Fecha aí, fecha aí. Fecha aí. Fala como hoje aí, hein, Tapetim? Aqui tá 13,14. E esses pacorinhas, daquela porquinha ali? É quanto é ela, parida? 8,7. Quantos pacorinhas, hein, Tapetim? 5. 8,7. Com 5 pacorinhas. Olha aí, pessoal, mais um lote aqui, ó. Esse aqui foi vendido há 13,50, pessoal, na balança. 13,50 aí, ó. Primeiro aí, porco abado aí, viu? Na feira de Itabira, viu? Virei isso que acontece todas as quarta-feiras. Inscreve no canal, peito florenço, curte e compartilhe. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, né? Olha aí, pessoal. Tudo bom, Playman? Primeira de luxo. Tamo junto aqui mais uma vez, aqui, Pedrão. Olha aí, pessoal. Pedrão, aí. Lembrando aí que quando o cara chegar aqui, o pastelzinho é feito na hora, viu, Pedrão? É que é feito na hora, que nem caldo de cana, né? Olha, Pedrão, acabou de sair o carne com queijo. Ué. Tudo bom. Olha, eu comi o neste, né, tá, pai? Carne com queijo é topado demais. Boa, né, Pedrão? Aqui, não foi pra mim, ó. Pedrão, e além do pastel, também, nós temos um x-tudo, que ele vem a boca, presunto, queijo, e tem a coxinha também, viu, Pedrão? Olha aí, Pedrão. Aqueles que vêm aqui no colar do gado, não deixam vir aqui na barra do Clevão, não, com o pastel, viu? Caldo de cana, pastel é tudo feito na hora, viu? É isso aí, caldo de cana, o pastel é tudo feito na hora, viu? É isso aí. Caldo de cana, o pastel é tudo feito na hora, viu? É isso aí. Ô, Micel. É isso aí. Eu sempre esqueci o nome dela. E tem a Priscila também que quer dar um alô aí pro maridão. Pode dar um alô pro maridão. Vai estar com vergonha aí. É isso aí, valeu Clemão. Nós estamos juntos aí. Em sábado mesmo esquema também, Pedrão. Estamos lá na feira de sábado. É isso aí, lá em Afogada da Engazeira, pessoal. E na segunda lá em Guaraci, né? Aquele que for na feira de fruta em Afogada da Engazeira, não deixa de ir lá não. Fica do lado da CEL, Pedrão. Na hora, Clemão. E Guaraci também fica do lado da CEL também lá. Segunda em sábado. Bota a vossa aí. Estamos juntos, Pedrão. Deus nos abençoe a sua família aí, viu, cara? Amém, nós juntos. Valeu, Clemão. Valeu. E tem os bandeiros fortes aqui também, Pedrão. Ó. Presta dinheiro aqui, é só falar com moda aqui, viu? Ô, Tonho das meninas. Tonho tá ali, Tonho das meninas ali, ó. Tá abancando aí. Ó o Serenta. O Serenta dela diminuído agora, pessoal. Graças a Deus. Ó aí. Fica aqui, pessoal. Enfrenta aqui o Corral do Bode, né? Olha aí, ó. Aqui é a feira do Bode. Um barco, né? Você vir e tá vir aqui passar aqui na barraca do nosso amigo, Clemão. É isso aí. Olha aí o movimento como é que tá. Primeiro de luxo. Tchau. Tchau.